E ontem nós vimos aqui no Ver Mais como foi o show dessa dupla maravilhosa Jorge e Matheus aqui em Itajaí. O repórter Jonas Augusto e o cinegrafista Fábio Muniz foram no show, acompanharam tudo, dançaram por lá, né? E acompanharam todos os bastidores. É, no centro-eventos, gente, ficou assim, ó, o centro-evento de Itajaí ficou assim, ó, muito, muito, muito cheio. Os fãs cantaram junto com a dupla, foi muito bacana. E depois do show, muitos fãs conseguiram tirar fotos com eles. E o Jonas aproveitou pra bater um papo bem legal com o Jorge. Ele falou sobre as parcerias, sobre a carreira e o carinho dos fãs. Vamos ver como rolou esse bate-papo com o Jorge. E o programa Ver Mais de hoje tá aqui com o Jorge, da dupla Jorge e Matheus. Jorge, vocês lançaram, inclusive, clipe recente com o Lucas Lucco, né? Como é que foi esse trabalho aí de vocês? Pois é, cara, a gente recebeu o convite do Lucas, na verdade, um ano passado, um ano depois. Ele falou, ô, cara, agora, vamos gravar. E a gente foi lá gravar, muito legal. O Lucas é um cara super sangue bom, um cara super talentoso, gente fina pra caramba. E a gente foi lá com o maior prazer. Rapaz, você vem aqui pro litoral de Santa Catarina, essa loucura de sempre. Pô, é gostoso, né? Doze anos depois, você voltar nos lugares, né? Acho que o mais importante pra carreira, pra você ter uma longevidade, é você tá sempre retornando e ter esse carinho especial das pessoas, né? O que a gente procura fazer, eu acho que a nossa missão é essa, cantar, ter essa reciprocidade. Recebemos tanto carinho das pessoas. A gente sempre vem cantar com o coração aberto, que eu acho que é o mais importante e a resposta é essa, né? A gente viu que o diferencial do show de vocês é justamente esse. Você fala com o público assim, ó, dando nome, porque o pessoal põe o nome no celular e tal. Essa é a diferença, pessoal, a gente viu homem, mulher, fãs de vocês mesmo, é isso? Cara, não sei se é só isso. Eu acho que a entrega, ela é muito importante em todos os sentidos, né? Existem, quando você fala que eu falo nome, tem muitos aí que não colocam o nome no celular, não. É porque eu já conheço de verdade mesmo, com certeza. A gente já tem uma historinha de cinco, seis anos aí, pessoas que seguem a gente de algum tempo, tornam-se amigos, né? Eu sempre falo para as pessoas, quando o fanatismo não é muito grande, a amizade se torna maior, né? Eu falo, não seja aquele fã, fanático, seja meu amigo, quero ser amigo de vocês, quero conversar, quero trocar ideia, quero saber um pouco da vida, né? Porque, afinal de contas, eu acho que o cotidiano das pessoas é o que inspira a gente. E isso é muito legal, essa proximidade, você conhecer um pouco da vida das pessoas aqui de Santa Catarina, lá do Ceará, lá do Amazonas. Então, isso é também um presente que a gente tem, né? De ter essa diversidade tão grande de pessoas, de culturas diferentes, mas com aquela mesma passionalidade que a nossa música passa, né? Ah, minha nossa, quanta gente! Nossa, esse show bombou, né? Ah, sim, tinha um monte de gente lá da TV e ouviu o seu Elias aqui. Tava ali, Elias? Tava? Aham, é, gente, olha só, o Jonas, olha só, contou pro Jorge que eu andava dançando por aqui as músicas deles, né? Dançando nos dias que nós demos os ingressos, fazendo aquela brincadeira toda e daí vocês já imaginam, né? O Jorge resolveu me desafiar. Ele soube do nosso quadro desafio aqui no Vermais e me desafiou a dançar. Isso é sério, tá? E ele escolheu até a música que eu tenho pra dançar, igual a Anitta fez. Foi ele que escolheu, vamos ver o que ele disse. Ó, galera, eu sou o Jorge Cristina Ramírez, é o seguinte, você tá aí no Vermais, tem uma galera vendo você e eu queria saber se você também sabe dançar alguma música do Jorge Matheus. Vem assim, ó. Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Eu nem vou pensar duas vezes pra te responder Você sabe que eu vou, 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 pego minhas coisas Eu vou ficar pra sempre, sempre com você Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Eu só me pedir pra ficar pra, sempre com você